Música Oposição russo-governo, o com o responsabilidade Terça semana no Parlamento Nacional, a rua discute e programa o governo da CNN e a rua discute e programa o governo constitucional precisa o com o responsabilidade não é a segura estabilidade política e Timor-Leste Fretlin nos dá oposição ativa no Constituto a cara que o governo constitucional, não o governo constitucional nem o contor roja no sinemandato Tão na tempo atua a moção não aburras cultura política e democrática fungo e Timor-Leste Cata partido nebem a managana eleição Retanca la reta maioria do Parlamento e Dané Nia makara ucum No governo nebem ucunona Ucunio ucunto roja Onde assegura estabilidade política Não evita lá com oportunidade E vai ter desenvolvimento No labelo admitimos A monoguverno ida E aqueles inícios Tamba programa rejeitado Cala aí a confiança do seu Parlamento Nacional Confiança ao povo Nebem ucunona Ia uurna Mag prevalece interesse Oitavo governo constitucional A avaliação Plano estratégico Desenvolvimento Nacional 2011-2030 Será que programa No governo constitucional Referência A avaliação E dané Tamba A avaliação E dané Mós Nia objetivo Atubuca Atene Loloch Sa resultado Makita Alcança Ucunio 2011 Maitó 2022 Nó saída Makita Precisa Adia Nenemos Ia referência Esbalo O seu oitavo governo Constitucional Nian Hanesan Halona Apresentação Objetivo Desenvolvimento Nacional Objetivo Desenvolvimento Sustentável ODS I dané Saimos Anessa Referência Oitavo governo Constitucional A torratura Nenha Programa Nono governo Nian Rodifo Continuidade Serviço Sira Nebe Makalau Nakalai Programa Nebe Governo Aprova Né Compõe Rússia Área Principal Nen Hanesan Afirma Filafalia Estado Direito Democrático Desenvolvimento Capital Social Desenvolvimento Economia Consolidação Governativa Noa Boa Governação Nomos Combate Corrupção Conselho Ministro Mossa Aprova Voto De Confiança Ida Ato Propõe Para Parlamento Nacional Nebe Fundamenta Os Compromisso Firme No Determinado Governo Ato Implementa Programa O Objetivo Ato Promover Desenvolvimento Prosperidade No Moris Diag Basida Dão Timorão Dulce Veracosta Jamiro Santos Jemen